A Universidade Federal do Sergipe vai começar a implantação dos processos eletrônicos. Os processos eletrônicos nada mais são do que a versão virtualizada dos processos físicos que a gente já conhece no dia a dia da universidade. Processos de pagamento, processos de progressão. A gente montou um sistema desde o começo do ano, começou a implementar e essa implantação está chegando agora e é isso que a gente está fazendo, a implantação dos processos eletrônicos. Na verdade, o Ministério do Planejamento fez um decreto onde ele obrigava as diversas instituições a implantar os processos eletrônicos. Então, nós, como universidade, fizemos essa implantação e agora chegou o momento de a gente fazer essa colocação para toda a comunidade. Muda, na verdade, um pouco a rotina de como a gente faz os processos. Os processos deixam de ser físicos, então a gente deixa de imprimir e montar o processo para fazer o trâmite físico, levar de um setor a outro. Isso tudo passa a ser feito via sistema informatizado. Olha, eu diria que a grande vantagem é a celeridade que vai dar no processo. A abertura do processo, o despacho e o trâmite, principalmente, que hoje você tem alguns setores, principalmente quando envolve campos diferentes, demora, às vezes, uma semana para chegar. Esse trâmite vai ser acelerado de uma forma muito boa, ou seja, com apenas um clique eu vou levar o processo de um lugar para outro. Uma outra vantagem interessante é a questão da economia que a gente vai fazer de recursos. A gente vai economizar, a gente fez um estudo, vai economizar mais ou menos 500 mil reais por ano com logística e impressão, já que a gente não vai ter mais essa impressão dos documentos físicos. Então, como teve investimento no projeto, a gente está estimando em menos de um ano, não, um pouco mais de um ano, a gente fazer o pagamento de todo esse investimento que foi feito nos processos eletrônicos. Os servidores vão ser capacitados de duas formas. A gente vai ter várias turmas presenciais, onde a gente vai em diversos campos, não só em São Cristóvão, mas nos campos do interior também, onde os servidores serão capacitados presencialmente. Então, tem uma agenda prévia e o servidor vai lá ser treinado. E uma outra forma que a gente está fazendo é fazendo vídeo-aulas, explicando como são os processos eletrônicos e a gente vai deixar disponíveis na página da universidade para que qualquer servidor possa acessar a hora que desejar. Isso vai facilitar bastante aqueles que não podem ir para o treinamento presencial. A execução, o início, a implantação, digamos assim, dos processos eletrônicos já aconteceu. Existe um piloto hoje que está rodando junto ao DAA. Os processos que são abertos para o DAA já estão sendo feitos, mas para toda a comunidade vai ser feito no dia 16 de outubro agora desse ano. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto